Música 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 O Natal é um capítulo da história do movimento. A história de milagres e profecias, ditas e campinas. Representa o nascimento da esperança, continuando o caminho para a regrasão. Uma divina história, maravilhosamente escrita pelo Criador do Universo. Planejada para a sede eterna, contra todos os adversos do tempo e dos ataques do inimigo. Representa o dia e noite de esperança. A história de milagres e profecias, ditas e campinas. A história de milagres e profecias, ditas e campinas. A história de milagres e profecias, ditas e campinas. A história de milagres e profecias, ditas e campinas. Não se peda milagres e profecias, ditas e campinas. Não se peda é a ver. A história de milagres e profecias, ditas e campinas. Carta-feira 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 Feliz Natal